Pra quem achava que o mercado da bola tinha parado no Fluminense, não parou não, né? Saiu a notícia hoje, domingão, hoje à tarde, dado pela jornalista Carla Esteves, que o Fluminense estaria monitorando o zagueiro Luan Pérez. Lembra do Luan Pérez? Já jogou no Fluminense? Vou colocar uma imagem deles aqui rapidinho, já já, pra vocês poderem relembrar. Jogou no Fluminense em 2018, há cinco anos atrás. E eu fui buscar a apuração, fazer uma apuração, fui buscar pra ver se realmente essa informação procediu ou não. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Então fica ligadinho aí até o final. Pra quem não me conhece, meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense, torcedor de outros clubes também. Estamos em busca dos tão sonhados 100 mil inscritos. Já estamos com 93 mil e 200. Ô meu Deus, dá uma agonia. Que nervoso, que ansiedade. Pra isso eu conto com cada inscrição de vocês. Então quem puder se inscrever aqui no canal, deixar o like, vai ajudar pra caramba, galera. E vai ajudar muito também se você fizer o seu cadastro na Golden Bet Brasil, casa de apostas, que é patrocínio no nosso canal. Você fazendo o cadastro e utilizando o nosso cupom Sentimento Tricolor, não esquece que você vai ter uma vantagem em dobro. Além de ter o bônus de 100% do valor que você depositar, usando o nosso cupom Sentimento Tricolor, você concorre a todos esses prêmios aqui. Prêmios em barra de ouro, camisa de futebol, iPhone, prêmios em dinheiro e muito mais. Então se você não fez o seu cadastro na Golden Bet Brasil, faça agora e não esqueça de usar o cupom Sentimento Tricolor. Tá legal, pessoal? Luan Pérez, zagueiro. Depois do Marcelo ser anunciado de forma surpresa, o presidente Mário Bitecu declarou no Sport TV, declarou numa coletiva que ele deu ontem lá também na saída do Maracanã, que o Fluminense tá sim em busca de mais dois nomes pra trazer, pra reforçar a equipe na Libertadores. E um desses nomes, ou uma dessas posições, seriam a zaga, devido à lesão do Manuel, né? O Manuel deve voltar bem em cima da hora da estreia da Libertadores, aí é aquela história, sem ritmo de jogo e tudo mais. Mas a diretoria entendeu que o Fluminense precisa ser do novo zagueiro. E aí o nome do Luan Pérez surgiu, tá? Repito, jornalista Carla Esteves é que deu a notícia e eu fui apurar. Antes de eu passar pra vocês o que eu apurei, eu vou colocar aqui na tela, rapidinho, ó, o Luan Pérez. Isso aqui é o Transfer Mart, as informações do Luan Pérez, tá, pessoal? Lembra dele? Jogou no Fluminense em 2018. E eu vou passar aqui um pouquinho da carreira dele de 2018 pra cá, tá? Então, em 2018, ele tava na Ponte Preta, foi pro Ituano, veio jogar no Fluminense, após, e por empréstimo, né? Acabou o empréstimo dele do Fluminense, ele voltou pro Ituano. Do Ituano ele foi pra Bélgica, jogou no Bruges, da Bélgica. Do Bruges ele foi pro Santos. Do Santos ele voltou pro Bruges, depois voltou pro Santos novamente, até que o Santos vendeu o Luan Pérez pro Olympique de Marsella, na França, tá? Ano passado, o Olympique de Marsella vendeu o Luan Pérez para o Fenerbahçe da Turquia, onde o zagueiro atua, tá? Hoje ele tá no futebol turco, jogando lá no Fenerbahçe. Hora atuando como titular, hora atuando como reserva, já foi utilizado na lateral esquerda também, mas ele é zagueirão e caso viesse pro Fluminense, seria uma vinda pra jogar na posição de zagueiro, né? O Luan Pérez, pessoal, como dá pra gente ver aqui na imagem, ele tem contrato até 30 de junho de 2025 e o passe dele tá avaliado em 6 milhões de euros. 6 milhões de euros, tá? A apuração que eu consegui sobre o Luan Pérez é a seguinte, eu vou ler exatamente com as mesmas palavras do que me responderam aqui, tá? O Fluminense, sim, está monitorando o Luan Pérez a pedido do técnico Fernando Diniz, tá? Então, a indicação desse monitoramento, essa tentativa de contratação, foi um pedido do Diniz. Só que o Fluminense, ele já recebeu a informação lá do clube turco, que ele não sai agora de jeito nenhum, tá? O atleta não vai deixar a Turquia de jeito nenhum. Ou seja, no momento, não tem nenhuma chance do Luan Pérez vir para o Fluminense. Então, o Fluminense tá monitorando o atleta, demonstrou o interesse na contratação dele, mas a resposta que o Fluminense teve depois desse monitoramento, é que ele não vai deixar o clube turco nesse momento. Sem chances, condição nenhuma. Tipo o John Arendt germancano aqui, que o André, que não sai de jeito nenhum, a resposta que o Fluminense recebeu em relação ao Luan Pérez foi essa. Que ele não deixa a Turquia nesse momento. Sendo assim, tá no radar, o Fluminense tá monitorando, mas nesse momento, é muito provável que ele não seja nosso reforço. Sendo assim, o Fluminense vai ter que buscar outros nomes, outras opções no mercado. Vai ter que buscar não, né? Já deve estar buscando. É porque, como nós vimos agora na contratação do Marcelo, o Fluminense trabalha em sigilo total. Tá muito difícil. Vocês sabem que eu gosto de trazer as notícias aqui pra vocês. Quando é exclusivo é legal pra caramba, apesar de eu não fazer questão, mas tá muito difícil. A diretoria do Fluminense tá trabalhando de uma forma muito blindada. Essa do Luan Pérez aí vazou, Carla Esteves conseguiu apurar, saiu a notícia. Eu fui apurar também, se procediu ou não. Procede sim, só que pelo visto o zagueiro não vai pintar no Fluminense porque realmente ele não vai deixar a Turquia agora. Ele tem menos de um ano da Turquia. Ele chegou na Turquia em junho ou julho de 2022. Não completou nem um ano lá ainda, tá? Sendo assim, o Luan Pérez não será o próximo reforço do Fluminense, pelo menos por enquanto, tá? Deixa aqui nos comentários desse vídeo se você gostaria do zagueirão que já atuou vestindo a nossa camisa em 2018. Se você acha ele um grande zagueiro, caso ele chegasse, se ele é titular, se ele é reserva, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Tá legal? Não esquece, pessoal, se você não for inscrito, inscreva-se, deixe o teu like e compartilhe esse vídeo aí pra geral. Tá bom? Fique com Deus, um forte abraço e saudações tricolores. e saudações tricolores. Eu vou cumprir, vamos na cabeça, na minha cabeça Sujeça levar, eu vou cumprir, vamos na cabeça, na minha cabeça Sou de novo, sou de novo, sou de novo